Antes de mais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, excelentíssimos representantes do Movimento para o Tejo, agradecer-lhes muito a vossa exposição e a vossa presença aqui. Como sabem, a discussão relativamente ao Tejo e aos seus caudais ecológicos precisa de muito mais tempo que aquilo que nós vamos dedicar aqui nesta comissão. São assuntos sensíveis, envolve dois países e envolve uma situação que, derivado das alterações climáticas, traz-nos problemas. Eu vou tentar fazer questões para obter as vossas respostas, se puderem, no final, que era muito importante, só dar aqui uma nota inicial. Na denúncia que apresentaram, falam muitas vezes do incumprimento dos caudais ecológicos. Como sabem, a interpretação sobre o que é caudais ecológicos varia de entidade para entidade, porque as normas que temos, nomeadamente o soft law, quer da comissão, quer do guia nacional da APA, é ligeiramente aberto. O que permite, para uns dizer que está a ser cumprido, para outros dizer que não está a ser cumprido. Mas é invocado, da vossa parte, que há uma violação da Directiva Quadro da Água. Ora bem, como sabem, a Directiva Quadro da Água, a DQA, foi transposta para o nosso ordenamento jurídico através da Lei da Água. Portanto, a primeira questão, e muito concreta, qual é o artigo, qual é a norma que está a ser violado, neste momento, quer da Directiva Quadro, quer da Lei da Água, relativamente aos caudais ecológicos. Para perceber, porque uma coisa é o nosso entendimento do soft law, outra coisa é que, se há uma violação, era importante perceber qual é a violação em concreto que está a existir. Como sabem, relativamente aos caudais, há aqui uma certa ginástica da Comissão de Acompanhamento e do próprio entidade do Estado, relativamente à medição dos caudais, havendo, normalmente, o ajustamento pelos caudais anuais. E, como deverão saber, neste momento, para o ano 2024, para o ano hidrológico, que termina a 30 de setembro, todos os caudais em todas as bacias hidrográficas já foram cumpridos, os caudais anuais. No Tejo já ultrapassou 255%. Portanto, e é uma questão sensível, quando mais, e sabem, porque também é um dado público, as disponibilidades hídricas em Portugal são, neste momento, cerca de 3 vezes as disponibilidades hídricas espanholas per capita. Portanto, minha segunda questão. Acham que, se fôssemos renegociar a Convenção de Albufeira, tendo em conta a situação atual, Portugal seria beneficiado, nomeadamente, o Tejo, do lado de cada fronteira? Segunda questão. Depois, e eu gostava mesmo de perceber a vossa opinião, porque isto aqui é um... E mais, e voltando a agradecer o trabalho que fazem cívico, que é muito relevante, nomeadamente, para o bom estado das águas, da qualidade da água do Rio Tejo e dos ecossistemas. Depois, outra questão que eu gostava de colocar. Já tive a oportunidade de ter audiência com o Sr. Ministro do Ambiente e da Energia. Se sim, o que é que resultou dessa reunião? Era outra questão que gostava de perceber. E gostaria ainda de perguntar, relativamente a... Como sabem, existe um protocolo entre o Estado português e a Espanha, e o Rede de Espanha, relativamente aos impactos transfronteiriço e a iniciativas que envolvam a avaliação de impacto ambiental transfronteiriço. Fizeram, aludiram aqui a uma questão de... Relativamente a uns investimentos que vão ser feitos do lado de Espanha. Percebi que já participaram nessa consulta pública e gostava de saber se têm alguma informação, nomeadamente por parte da APA, que nos termos do protocolo do convênio que foi celebrado, no que diz respeito à avaliação dos impactos transfronteiriços, como estamos a fazer, por exemplo, no Pumarão, em relação à captação do Pumarão, no Guadiana, com Espanha, se o Estado português foi consultado, se sabem disso e se foi consultado, se sabem da resposta que terá sido dada pelo Estado português no que diz respeito aos impactos em matéria de avaliação de impacto ambiental dos investimentos de falar, nomeadamente das reversões que estão a falar dessas novas... Se têm conhecimento, se não tiverem, mas é apenas para tentar saber. Depois, relativamente aos danos ecológicos, obviamente, também isto aqui é outro tema para mangas. Como sabem, a questão do dano ecológico, da reparação e do restauro do dano ecológico, para terminar, é algo muito significativo e gostava de perceber se, para além destas denúncias que fizeram, e tendo em conta algumas questões que têm na denúncia e que agora aqui mostraram, que são situações pontuais e que foram, e que são de anos passados, se houve ou não alguma ação judicial no sentido da reparação do dano ecológico que possa ter sido causado e, se sim, qual foi o dano ecológico que foi causado no texto. Muito obrigada. Obrigada.